Eu me lembro da queda de Aya. Não gosto muito da ideia de merda acontecendo de novo. Isso não levará a nada. Bem no apogeu da vitória contra nós, a Super-Mend-Zurg tornou-se... Super-confiante. Agora, o que restou da poderosa Super-Mente foi um resto retorcido e seco. Eu precisava compreender as memórias que ainda restavam na massa e emputrefação da criatura. Apenas fazendo contato com os ramos gigantescos conectados diretamente ao seu córtex, eu aprenderia os segredos. Mas as incontáveis ramificações que se alimentavam da casca morta demonstravam ser um tanto problemáticas. Devo encontrar um meio de estabelecer uma posição segura e convocar reforços para dificultar a aproximação dos Zurgs. Eu trago sabedoria. Ah, este dedicado vigia ficou a postos desde a evacuação. Suas habilidades certamente serão úteis agora. Você fala comigo. Eu busco o caminho da salvação. Algumas estruturas abandonadas continuam funcionais. Devemos usá-las. Este sinal antigo ainda vibra com energia. Eu espero. Ah, ouvi histórias dos poderosos colossos lacrados sobre Aion. O sinal deve ter despertado esses guardiões apavorantes. Os Zurgs identificam uma ameaça a seu mestre morto. É necessário construir mais pilares energéticos. Os Zurgs continuarão atacando até estarmos mortos. Devo encontrar o Cortex da Super 20 e descobrir o que puder. Josaki Moklu Se usarmos nossos vigias, sabiamente, poderemos reconhecer a região antes de nos arriscarmos. Josaki Moklu Os portais de dobra estão em funcionamento. Talvez haja uma chance. Não devemos hesitar. Enarudim Azaghal Minha fidelidade lhe pertence. Eu seguirei minha vocação. Devemos nos preparar para defender a base. Os Zurgs se aproximam. São pesados. Os Zurgs se aproximam. Eu encontrei o caminho. Eu entendo. Eu entendo. Josaki Moknu, minha fidelidade lhe pertence. Meus fardos são pesados. Você fala comigo. O primeiro ramo da supermente. Eu sinto... dor. Surpresa. Norte. Josaki Moknu. Eu estou aqui nas sombras. Você não tem minérios suficientes. Você não tem minérios suficientes. Você fala comigo. Renardim Hasagal. Renardim Hasagal. Frei. Eu... Eu estou aqui nas sombras. Eu sigo por enquanto. Declare. Eu sou o corpo. Eu sou a voz do eclipses. Eu estou aqui nas sombras. Eu estou aqui nas sombras. com a sombras. Eu sou a voz do eclipses. Eu sou a voz do eclipses. Os urgs querem nos dominar. As armas, meus irmãos. Precisa de minhas habilidades. Eu estou aqui nas sombras. Você fala comigo. Eu busco o caminho da salvação. Eu tenho sabedoria. Tempos de caos. A voz está sendo atacada. Eu estou aqui. E eu estou aqui nas sombras. Declare, eu trago sabedoria em tempos de... Precisa de treinar os potenciais. Você precisa de mais gás, respeto. Somos uma cor sombra. Eu sou o coração. Eu estou perdendo as sombras. Ficamos presos no campo da bateria de energia quando foi desativada. Nossos agradecimentos. Eu estou perdendo. 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 Minha cara. Novas mentes. Estão perdendo. Meus fardos são pesados. Fica-se. O campo é puro. Eu estou aqui. As sombras. Eu estou perdendo. Eu estou perdendo. Minha cara. 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 Você não tem minérios suficientes. Estamos conseguindo... Eu busco o caminho da força. Os Zergs querem dominar nossa base. Eu trago sabedoria em tempos de caos. Eu busco o caminho. Eu estou aqui, nas sombras. Eu sei o que é o mundo. Muito bom. Somos um como a sombra. Meus quadros são pesados. Você precisa de minhas habilidades. Intrigue a ti. Você precisa de mais gás de espelho. Tencemos vistos. Excelente. Um decorated for de minhas habilidades. Assim vai aparecer. Trimメis. Aqui está o steepo. Tencemos você não se tornando com esse Coloque um objeto em um campo de energia 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 Eu trago sabedoria em tempos de caos. Precisas de mim. Minha fidelidade lhe pertence. Eu busco um ca... Eu sou a f... Meus fardos são pesados. Frio é o vazio. Você precisa de mais gás, Vespeno. Eu estou aqui, nas sombras. Muito sábio. Somos... Declare sua ordem. A base está sendo atacada. Shusaki Moknu precisa... Jacinta de minérios esgotadas. O segundo ramo da Super Mente. Eu sinto... Morte... E alegria. Você precisa de mais gás, Vespeno. O segundo ramo da Super Mente. Apoio com o seu coro 1. Nem sombra. Da Sra. Estão se arraigados. Eu nunca tenho... No meio de Elispa. Me 요즘 muito l governo. Portanto, exato. Antioca. Apenasоры... E você podeérique aarchar o meu momento... Precisas de minhas habilidades Para o ajuste Serei da maneira que disse Free é o vazio Você fala comigo? É nada A base está sendo atacada Nossa base está coberta por uma sombra Os Args atacarão em breve Jacinta de minérios esgotada Caminhamos sem ser os vistos Declaro sua ordem Jacinta de minérios esgotada Serei da maneira que disse Minha vida por aí Estou aqui na sombra Jacinta de minérios esgotada Terceiro voo Seus guerreiros estão travando o combate com o indivíduo O terceiro ramo da Super Band Eu sinto alegria Em um plano elaborado há muito tempo E... Terror Sobre o futuro Seus guerreiros estão travando o combate com o inimigo Você não tem minérios suficientes Minha vida por aí Precisa Eu sou a voz Seus guerreiros estão travando o combate com o inimigo Seus guerreiros estão travando o combate com o inimigo Eu sou a voz Seus guerreiros está travando o combate com o inimigo Eu não aceito. Josaki Mokno. Não devemos hesitar. Você fala comigo? Somos um. O quarto ramo da supermente. Eu sinto... um fim. Devo chegar ao córtex da supermente para compreender. Curidão. Saudações, irmão. Falo contigo do além. Tassadar? Mas... você morreu... matando a maldita supermente. Nunca senti o rosto da morte, Zeratou. E nem deveria senti-lo. Mas esta história fica para outra hora. Eu quero relatar a coragem de tal... criatura. Coragem... era uma abominação. Nem sempre. Os Zergs foram... alterados. Eles foram forçados a cumprir um único objetivo predominante. A destruição do nosso povo. A supermente foi formada com pensamento e raciocínio, mas sem livre afeto. Gritou e se debateu dentro da visão... de sua própria mente. Quem o fez? Por quê? Não sei. Mas a supermente encontrou um meio de resistir à força que a consumia. Ela criou uma chance. Uma esperança de salvação. A rainha das lâminas. Loucura. Só ela libertaria os Zergs da escravidão. E ao fazê-lo, salvaria o universo das chamas. Eu não entendo, irmão. Esqueça o que sabe, Zeradu. A supermente teve uma visão. O fim de tudo. E agora, você verá o fim. Não. Essa visão... Eu não aguento. Eu não aguento. Pari.